Olá a todas, olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Estas são as previsões através do Tarot para o dia 2, 7 da manhã no YouTube, 7h30 aqui no Facebook. Portanto, se me seguem no YouTube, bom dia, se me seguem no Facebook também, mas podem cruzar e ver o que é que cada canal faz de diferente. Portanto, sigam-me nas duas plataformas e também podem pesquisar pela vossa previsão semanal na página do Sapo Lifestyle. É só escrever Sérgio Brito no Sapo Astral. Bora começar então com as previsões para hoje para o signo de carneiro, terminando então o signo de peixes. Já sabem que isto são previsões muito gerais, portanto, se quiserem uma consulta comigo, podem aproveitar a promoção que está a existir neste momento, que é a previsão dos 25% de desconto para todos os signos. Sem mais demoras vamos começar, porque desta vez está mesmo a amanhecer, e eu quero trazer para vocês tudo, tudo fresquinho. Então, para o signo de carneiro, temos aqui a carta do Valete de Ouros, que é uma carta que nos fala aqui de ofertas. Ao longo do dia 2, vocês podem receber notícias, podem receber a oportunidade de concretizar realmente coisas que vocês têm vindo a adiar desde há já algum tempo. Portanto, aproveitem este dia para concretizar as coisas que vocês querem. Portanto, é um bom dia para vocês porem em prática as vossas ideias. O signo de touro tem a carta do Imperador. A carta do Imperador é uma carta que nos fala aqui de alguém que usa da sua força de liderança para estar na linha da frente de todas as batalhas. Portanto, hoje espero-vos um dia agitado, mas um dia em que vocês também têm de estar alertas para o que aí vem. Portanto, não desistam de nada. Vamos então continuar para o signo de Gémeos. E o signo de Gémeos tem a carta do Valete de Copas. E a carta do Valete de Copas fala-nos de uma oferta a nível sentimental. Vocês, muito provavelmente, estão aqui a ser assobrebados durante o dia 2 com coisas que estão a mexer com as vossas emoções. Estejam atentas, estejam atentos e não se deixem ir por aí abaixo. Signo de Caranguejo. Muita confusão na vossa cabeça. Têm sido tempos difíceis para o signo de Caranguejo, com o sol em escorpião ainda. Venho aqui alertar para o facto de vocês não criarem filmes na vossa cabeça, nem criarem discussões, porque não vale a pena. Signo de Leão tem a carta do Valete de Paus. Portanto, aqui uma atitude um bocadinho mais madura. É aquilo que se pede para o signo de Leão durante o dia 2, ao lidar com questões que lhe provoquem algum tipo de explosões internas. Signo de Virgem tem a carta da Verdade, a carta do As de Espadas, a carta do início de algo novo na vossa vida. Esta carta, a carta do As de Espadas, é uma carta que me remete sempre para o início de uma nova forma de pensar, que poderá estar aqui na base do dia de hoje. Signo de Balança tem a carta do Cavaleiro de Paus. E a carta do Cavaleiro de Paus é uma carta que nos fala sobre nós estarmos de acordo com os nossos ideais e seguirmos em frente. Portanto, hoje é um dia para vocês tomarem atitudes. Aquilo que vocês têm vindo a adiar, hoje não pode ser adiado. Tem que ser tomado como uma coisa garantida. Ou seja, façam aquilo que vocês querem. Signo de Escorpião tem a carta do Cinco de Copas. Não vale a pena chorar por quem não está aqui. A carta do Cinco de Copas é uma pessoa que chora sobre o leite de ramado, mas na verdade ainda não percebeu que há muito mais para viver e muitas coisas pela frente. Portanto, hoje pode ser um dia muito só dosista, mas um dia também em que há muita coisa pela frente. Não desistam. Signo de Sagitário, também com um Cinco, mas desta vez o Cinco de Ouros, que é uma carta que diz que podem surgir aqui algumas dificuldades financeiras, surpresas, gastos que vocês não estavam à espera e vocês não gostam nada de surpresas no campo financeiro. Ninguém gosta, mas especialmente o Sagitário não gosta. E hoje pode ser um dia desse em que vocês vão ser surpreendidos. Signo de Aquário, tem a Carta da Torre, uma situação que está aqui a ser há algum tempo escondida, pode agora vir à tona, portanto estejam atentos também a tudo que são questões relacionadas com a vossa estrutura, sejam elas dentes, ossos e por aí fora, porque a Carta da Torre fala daqui de uma situação que já não se pode aguardar mais. É quase como uma coisa que esteja escondida dentro de uma caixa e agora vai saltar cá para fora como uma novidade, o que poderá ser bom também. Signo de Peixes, para terminar, tem a Carta do Carro e a Carta do Carro vem aqui dizer que está na altura de seguir em frente, porque esta é uma carta muito positiva no que toca a seguir em frente com energia positiva e a energia menos positiva, no sentido de nós conseguirmos equilibrar o nosso carro e seguir em frente. Estas foram as previsões para o dia de hoje, espero que estejam a gostar, já sabem, se quiserem mais informações, marquem uma consulta comigo, eu estou em todas as plataformas. Estou também no Instagram, pesquisando planeta underscore underscore Sérgio, eu apareço, ou escrevam só.